Como Ele tem me capacitado, Pai, não só a mim, mas a minha família, Senhor Deus, e toda a família, Senhor Deus, já de Guanabara, Ele tem orientado, tem feito coisas grandiosas neste lugar, Senhor Deus, e eu te peço em nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe esta igreja, Senhor Deus, que Tu constituiu, Senhor Deus, foi Tu quem construiu, que constituiu, Senhor Deus, esse povo que aqui vem, buscar a Tua face, Senhor, em nome de Jesus, e as famílias que estão do outro lado, Senhor Deus, aleluia, glória, 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 glória de Deus, abençoe, Senhor Deus, coloca as Tuas mãos poderosas sobre ela, sobre cada um, Senhor Deus, que está ouvindo, Senhor Deus, essa ministração, este louvor, Senhor, este mundo, Pai, endereçado a Ti, coloca a Tua mão poderosa, trazendo cura aos infernos, trazendo, Senhor Deus, paz para aqueles que estão encontrendo, Senhor Deus, com os Teus pensamentos, com as Suas dores, Senhor, vai transformando, vai libertando, vai curando, Senhor Deus, e que eles possam sentir a Tua presença neste momento, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, fala, Senhor Deus, com cada um deles, transforma, Senhor Deus, cada um deles, e que eles possam entender que há um Deus vivo, um Deus que cura e que liberta, e que está pronto, a viver a cada um deles, em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta noite, não porque me eles amam, mas para a glória do Teu Santo Nome, oh Deus, aleluia, alvado seja em teu nome, Senhor, ainda na Tua presença, queremos agradecer por tudo que vivemos e ouvimos aqui, neste domingo, tão abençoado pelo Senhor, e de clamar que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos e as nossas vies, Que possamos sempre viver o melhor do Senhor em nossas vidas Que é a salvação em Cristo Jesus E agora, que o amor do nosso Deus e Pai A graça salvadora de Cristo Jesus A comunhão e a direção do Teu doce Espírito Esteja com cada um de nós E com todo o povo de Deus esparrado sobre a faça da terra Juntamente com toda a Israel Nós oramos e cremos que o Senhor já está operando milagres em nossas vidas A igreja de Cristo diz Amém, Deus seja louco